O dia 29 de novembro ficará marcado para sempre na história do esporte de uma forma muito triste. O acidente aéreo que envolveu o time da Chapecoense completou quatro anos neste domingo. O desastre, antes da final da Copa Sul-Americana, deixou 71 mortos, entre jogadores, comissão técnica, staff, diretoria, imprensa, convidados e tripulação. Em função da pandemia do coronavírus, a Chapecoense anunciou apenas ações pontuais neste ano para recordar a tragédia. As principais lembranças foram feitas através das redes sociais. No Twitter da Chape, o post de domingo trouxe a seguinte mensagem. Para sempre lembrados, não importa quanto tempo passe ou quantas vezes as estações mudem, quem tocou os nossos corações de uma forma especial permanece vivo para sempre nas nossas melhores lembranças. De fato, aquela Chape encheu os olhos dos amantes do futebol. Subiu da Série D para a C, da C para a B, da B para a Elite do Nacional e dali para a final da Copa Sul-Americana em uma trajetória memorável. Vai partir calter útil, jogou para dentro da área, sobrou, não, 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 meu Deus, Danilo, meu Deus, Danilo, Deus, Danilo, voltou, bateu em cima do Neto, o Danilo, salva a associação Chapecoense de futebol. Muito além de resultados, era a forma de jogar com alegria e garra ao mesmo tempo que fazia aquele time especial, que conquistou uma legião de fãs por toda Santa Catarina e Brasil, os mesmos fãs que choraram depois pela tragédia. Um acidente tolo por falhas humanas e esgotamento de combustível. O avião caiu em uma região montanhosa a poucos quilômetros do aeroporto de Medellín. Até hoje, é difícil acreditar. E como se não bastasse o luto, as famílias das vítimas ainda não receberam as indenizações que têm direito. Lá se vão quatro anos. Ao torcedor da Chape, resta lembrança dos guerreiros que morreram na Colômbia. Agradecer a vida dos cinco sobreviventes da tragédia e, como a vida aqui embaixo continua, seguir vibrando com o time. Após rebaixamento no ano passado, o Verdão do Oeste de Santa Catarina caminha firme para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. Para o RBV Notícias, Murilo Rosa.